e aí galera vou compartilhar para vocês aqui um pack de veículos na verdade esse pack aqui praticamente quando você está lá vocês não vão ver diferença nenhuma porque são os veículos originais do gta sandras como você tá vendo aqui ó esse aqui é o savana parada aqui é o veículo do próprio gta sandras só que a diferença desse pack é que todos os veículos vão ter o volante ativo vai ser funcional o volante vai virar para a esquerda e para a direita né para dar um realismo a mais muito bom para quem tem um pczinho aí meio meio leve que só rode só o jogo né sem sem fazer muitas modificações para veículos pesados esse pack aqui é muito bom em porque ele altera todos quase todos os veículos vou pegar um aqui por exemplo o cometa ele é conversível dá para visualizar melhor o veículo está original a rodas a estrutura 3d tá vendo o veículo totalmente original tá as lanterna o jeito que acende quando pisa no freio tá tudo original todo só que o volante aqui ó quando você gira para a direita ou para a esquerda ele gira ó então os veículos vão ter isto agora ó para a esquerda ó e para a direita ó o volante virando aqui para ficar bem mais realista esse pack é muito bom para quem procura um pack bem leve né ou não queira nem modificar depende aí da opção aí de quem está modificando o seu o próprio gta né às vezes não quer fazer muita modificação pesada ou tem um notebook esse pack aqui é muito bom que é muito pouco o tamanho né o tamanho é muito pouco o tamanho dos veículos em comparação aos veículos originais ó a única coisa que não vai alterar aqui são as bikes né as motos e bicicletas que não tem volante os helicópteros os treinos não os botes também não os planes que são aviões não helicópteros não os trens não e os veículos especiais vai ser só que o glencheat e o sardincheat que são os veículos quebrados eles também tem o volante funcional então todos os veículos automotivos vão ter ó lá dentro lá o volante já está funcionando isso é muito bacana dá outro realismo muito bom porque é muito leve o pack muito leve mesmo pode instalar sem problemas utilizando o mod loader o que já vai estar no esquema e eu já deixei no esquema só adicionar na pasta mod loader ele já vai vir com o cleo mod e você vai ter os volantes todos funcionando aí ó utiliza o livraria cleo 4.1 ou acima para não ter nenhum problema e olha aí os veículos todos com a estrutura original do jogo olha que bacana o volante tudo funcional vai ter só mais ou menos uns seis veículos né o que não vai estar ativo como o o bf inject não vai ter ele continua o original não substitui esse aqui é do gta mesmo esse aqui não vai ter o bf inject nem o dozer que é o trator o dozer não tem nem o dozer também não acho que nem dá pra ver dentro do veículo ah dá ó o dozer não tem também não ó o kart não vai ter também tá o kart não vai ter se tivesse ia ficar bacaninha isso ativar e o trator né o resto tudo 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 vai ser um volante ativo qualquer veículo até o monster eu tomei caminhões ônibus e ônibus tudo vai ser um volante ativo funcional girando 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 E é isso aí galera Então quem quiser um pack bacana Todos os veículos originais Não vai mudar nada Só vai alterar a estrutura 3D Praticamente as texturas São as mesmas Os veículos Está vendo Todos os veículos estão aqui Continuam originais Só muda a estrutura 3D Que é o arquivo DFF Do jogo Não deu nenhum problema Não tem nada bugado Uma única coisa que pode ter em um veículo Ou outro bugado São as lanternas e os faróis Não sei porque Se era na hora que estava Editando a estrutura 3D Dos veículos Acabou ou esquecendo de colocar Alguns veículos Acho que é uns dois só Aqui ó Rotring Os carros de corrida Também Olha só Os carros de corrida Também tem um volante funcional Muito louco né Os carros de corrida Tudo com volante funcional Os caminhões também Vão ter os volantes Funcionais Olha aqui ó Caminhões Caminhões Um parque muito bacana Para quem tem um PC aí Estilo da Xuxa Que é o Ouro de bala Ou mesmo se tiver um PC forte E gostar aí Pode estar utilizando Olha aí Todos os veículos Só esse SWAT Aqui não vai ter não Porque também não dá nem pra ver Por dentro do veículo O resto Tá tudo Os caminhões também Esse trator aqui não Tratorzinho não Esse aqui não tá não E o resto Todos os veículos Funcionais E pra finalizar O único bugzinho Que eu vi Foi eu acho que no Admiral Deixa eu confirmar aqui Que é os faróis As lanternas Que não tem Olha aqui Só as lanternas Que tão transparentes Só isso aqui É o único defeitinho Dá pra ver a menina lá Deve ser que Tá fazendo funilaria Pintura estirada Pra poder pintar o veículo Mas fora isso O volante Tá funcionando lá dentro É isso aí galera Beleza então Quem quiser Um Parque de veículos Funcionais Já no esquema E pra avisar A diferença Desse parque aqui Para os outros É que eu adicionei Junto neste parque As texturas Dos veículos Tá Não vai vir somente Os arquivos DFF Os arquivos 3D Pra substituir Eu adicionei também Os arquivos De textura Dos veículos Tá Que é pra não ter Nenhum tipo de problema Caso você já tenha Modificado Dentro do seu arquivo Utilizando o programa Alcins Img Editor Caso você já tenha alterado Os veículos A moda antiga Utilizando o Alcins Img Editor Eita Eita Bugou foi tudo E quer testar estes veículos Utilizando o mod Loader Sem precisar Desinstalar Os veículos Os veículos que você já tem Dentro do seu GTA 3.mg Espero que vocês estejam entendendo Aqui já vai vir com os arquivos De texturas Então você não vai ter problema Pode colocar junto com outros Packs de veículos Que ele não vai bugar Vai aparecer todos os veículos Normalmente Vai aparecer todos os veículos E se você talvez fizer Download Num site Lá da Rockstar Da Mix Mods Ou em qualquer outro site Vai vir somente os arquivos DFF No meu blog Vai vir tudo completo As texturas As texturas de pintura E tudo mais Que é pra não ter Você pode instalar Ou no GTA 3.mg Ou utilizando o mod Loader Que é o que eu indico Já testei tudo Tudo que eu posto É tudo testado Se eu não postar É porque eu não testei Ou não consegui Fazer funcionar perfeitamente Pra ter uma garantia 100% aí pra vocês Tá? Então é isso aí galera Beleza? Então Então Fui!